Eu vou demonstrar para vocês o exercício de 4 apoios para o glúteo. É um exercício bastante recomendado em todas as academias, bastante procurado por todas as mulheres, porque é um exercício que fortalece, tonifica toda a musculatura do glúteo. Você vai apoiar os cotovelos no chão, joelhos apoiados, elevação da perna com a sola do pé apontando para o glúteo, para o teto, eleva sem mexer o quadril e desce, mantendo o joelho flexionado e o quadril estabilizado. Os erros mais comuns de acontecer nesse exercício são os seguintes. Primeiro, na hora da elevação da perna, manter a ponta do pé voltada para baixo. Essa forma está errada. Segundo erro mais comum, ter o quadril instável. Mexer o quadril.